Fala galera, beleza? Jhonnynox se viu aqui com mais um vídeo hoje pra vocês, vamos aqui pra mais uma partida de Dribble 6, é a segunda partida do dia, hein, mano, a primeira foi um regaço, hein, vamos ver se a gente consegue melhorar isso agora, hein, vamos lá, na favela, escuridão total, hein, esse mapa aqui é uma loucura, mano. Ou os caras estão no subsolo ou eles estão lá pra cima, mano, que droga, faltam 10 segundos, faltam 5 segundos, é não, localizando, hein, Desconhecido, operação ainda de pé Drone ativado Revolta os carregadores . . . . . Tchau, tchau. Caralho. É, quase fomos pro saco aqui já. Carga de demolição é impusível. Carga de demolição ativa. É, tomada! Caralho. É forte essa arma, hein? Vamos lá com o Capcom mais uma vez. Teve um brother que me chamou aí pra jogar, mas já estamos numa rodada, né? Vamos desapontar o time não, porque é foda, né, mano? Vamos ficar aqui paradinho, tomar uma água. Mensagem de Mike, é, Mike? Agora não dá pra ler, mano. Vamos esperar um pouquinho, a partida vai começar, hein? Pois o leite responde, beleza? Bora, 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 bora. Vamos desligar o celular, coloquei a tela pra ficar 10 minutos, por causa do Pokémon. Acabando com a bateria. Então é isso aí, galera. Obrigado a todos vocês inscritos. Obrigado a você que é inscrito recentemente. Obrigado a você que comenta, você que deixa o seu like. Obrigado mesmo aí. Tamo junto. Vamos que vamos. Vamos pra mais uma partida louca aqui. Afastada, área de explosão. Disposta, para a entrada. Preparando proteção contra balas. Pegar o marmitão do Hulk. Tem mais uma armadilha, vou colocá-la aqui mesmo. Na favela, cara, é muito foda jogar, mano. É, vamos reforçar a parede aí pra... Isso aí, agora é só... Cada um no seu lugar. Isso aí, agora é só... E aí, vamos... Boa! Fiz nada, mas foi bom. Fiquei aqui no aguardo. A galera agiu firme e forte. Eliminando todo mundo. Muito bom. Parabéns. Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Vamos de sledge agora. Isso aí, galera. Estou querendo tirar essas faixas, esses efeitos aí da... É o gato, esse efeito abaixo aqui, ó. Mais embaixo aqui, mais aqui. Está ficando muito lento o processamento dos vídeos, cara. Depois que eu gravo qual é o gato, não sei o que está acontecendo. Fica muito lento o processamento aí. Demora demais, cara. Que nem agora mesmo, nesse exato momento, estou gravando esse vídeo. E tem um vídeo, o anterior a este, fazendo o processamento. Ainda não apareceu a barra. Já desinstalei o programa. Já instalei de novo. Falta 10 segundos. Putz. Ele está lá para baixo mesmo. Ó, o Pulse. Cuidado que está um Pulse aí dentro, hein, Gelo. O Pulse aí dentro, cara. O Pulse aí dentro, cara. Oxi, mandei um Drone para o inferno, hein. Porra, mano. Está aí dentro mesmo. Caralho. O Capcom. Ele está com medo. Está carregado. Um agente aliado restante. Só você, mano. Só você. Aí, aí, do seu lado. Uh, caralho. Um agente aliado morto em combate. Um agente aliado. Um agente aliado. Meu brother, como é que você chama? É... Gustavo... Você assiste o canal do Patife? O cara lá joga pra caralho também Ah, eu sempre jogava, mas eu não fazia Porque eu não tinha os bagulho pra gravar, né, mano? Usando aí o gato Não sei Entendi É, no PC eu jogo aquele cara mecânico simulator Jogo do Valentino Rossi, tá ligado? Curto muito jogar no PC, não, mas... Sou mais do console Eu tenho um PS4 também Entendi Vamos espiar os caras Ó, aí o cara é em cima, segundo andar Acabei de marcar ele Vai explodir a câmera Já foi a câmera Opa, pegamos um com a nossa armadilha Aí sim, mano Ó, aqui em cima, hein, galera Ó, cuidado, hein Tá protegido, parece? Vai, Mike Vai, Mike, olha pra cima aí Vê se tem alguém aí Segundo andar aí Boa, moleque Aê, ó O cara tá de 12 lá em cima, hein Ah, a gente tá com uma proteção aí, cara Nem precisa, mano Vamos deixar os caras vim Foda o resto Vamos lá, vamos lá Boa! Caralho, aqui atrás de mim, atrás de mim, na porta Na porta, na porta, hein Levou eu Puta, foi por pouco essa Caralho, mano Cacete, mano É, o meu também tá com as pilhas fracas aqui, mano Fala aí, Mike, beleza? Valeu, meu brother Adiciona a gente aí, depois a gente joga junto aí Troca uma ideia, beleza? Valeu É, mano, vamos lá pra mais uma, né Essa rodada agora aqui É decisiva Tudo ou nada Vamos lá, vamos lá Joguinho que vici é esse, hein, galera Raybon 6 é foda, mano Proteja o refém Fortifique a sala Dispositivo preparado Observar a entrada 10 segundos Cinco segundos Instalando Refém não localizado Boa, hein Os caras tão sem noção de onde a gente tá, hein Ó, tão atirando na câmera Já atirou, estão vindo Estão vindo por baixo Rastreando inimigos Sensor cardíaco Rebando o novo carregador Preparando o sensor cardíaco Inimigos no meu campo de visão Segundo andar Sensor cardíaco Sensor cardíaco ativado Repor munição Uuuu Toma Toma Ah, granada Porra Marquei o cara aí Tá de escudo Tá de escudo, hein Ô, Chip Vamo, Chip Vamo, Chip Vamo Resta um inimigo Matou ele, Chip Puto O cara deitado no chão, mano Matou eu e Chip Caralho Vencemos? Caralho, moleque Achei que o cara tinha matado, mano Aí sim, hein Ó o Mike aí, mano Ó, fazendo um regaço, Mike Mike deve ser polícia, mano Então é isso aí, galera Mais uma rodada aí Mais uma vez o Raybon6 Essa vez a gente teve a vitória Foi show Valeu, aquele abraço Não esqueça de avaliar o vídeo Tamo junto Fui